Estava marcado para a Câmara hoje uma audiência para receber o Comitê de Gestão de Saúde. Hoje à tarde falamos com o presidente da comissão, Bernardo Fonseca. A reunião que estava prevista para hoje à tarde aqui na Câmara Municipal, com a presença da Comissão de Saúde e da Comissão de Gestão de Saúde da Prefeitura, não aconteceu. Isso porque o Comitê de Gestão de Saúde alegou que ainda não tinha condições de responder os questionamentos que estão sendo feitos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o vereador Wellington Moreira, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara e que, por essa razão, esteve hoje na Prefeitura e conversou com o Bruno, secretário, sobre esse assunto. Qual foi o esclarecimento que houve lá na Prefeitura? O que o senhor conclui? Bernardo, eu estive hoje conversando com o secretário-geral Bruno Villasboas, que nos atendeu com o maior carinho, eu e minha assessora, a Érica, e nos disse que era um período muito curto, porque esse comitê de saúde que está na cidade, que está exercendo essa função, no caso a secretária de saúde, só está na saúde por um mês, ou 15 dias, mais ou menos, e ele pediu que tivesse um tempo maior. Naquele primeiro momento, eu aproveitei e pedi para ele me esclarecer várias dúvidas que estava tendo, inclusive dúvidas que seriam a essência dessa reunião. E com relação a essas respostas que foram dadas ao senhor, eles responderam a todas essas dúvidas das pessoas? Eu vou passar algumas aqui, no caso que eu falei, a essência, que seria, o pessoal está mais se falando na cidade, que seria o assédio moral e o destrato, eles vão apurar, prefiro deixar aqui em sigilo o nome da pessoa que foi até colocada para os vereadores, também a carga horária, que está dando problema aí, mas eles também falaram que naquele momento teve o concurso, o edital do concurso, de 99 a 2007, então um estava com 40 horas, outro com 30 horas, deu diferença, então as pessoas também que ganhavam, vamos supor, 10 mil, hoje estão ganhando mil. Então, que é isso que a gente fala, eles vão cumprir rigorosamente essa carga horária e no primeiro momento, infelizmente, eles não têm como dar aumento, mas vão estudar para o futuro alguma coisa que eles possam melhorar esse aumento. Também tivemos aí, no caso, o problema da cozinha, que foi feito uma coleta de preços e teve até a firma aí que, no momento agora eu não sei o nome, porque ganhou, uma concorrência foi, no caso, teve que ser emergencial e essa empresa vai fazer a obra da cozinha, entendeu? E também teve um TAC de 2013, que está lá desde 2013, para que se fizesse esse conserto e até hoje não foi feito. Tivemos também agora, temos agora também um problema que é, para mim, o crucial, o pior problema que tem é o CISREG. Esse CISREG não está funcionando. Eu fui, claro, lá para o secretário-geral, inclusive, tive com ele segunda-feira, ele pegou e falou que passou para o comitê de saúde que está, e fazemos tudo. Eu falei com ele, que mantenha do jeito que era anteriormente e que faça paralelamente implante esse CISREG, porque tem que ter uma estrutura, não tem infraestrutura nenhuma para que seja instaladoído. Também tem a hora extra. Na hora extra, teve um problema com 29 funcionários. Eles falaram comigo que aqueles do passado já pagaram através de folha suplementar e desses 29 também que tiveram problemas, que já estão pagando grande parte deles e quem provar vai receber. Quanto ao fato também que foi o último destaque lá que teve, foi o ponto eletrônico. O ponto eletrônico, eles estão fazendo lá, as pessoas, tem pessoas que não estão assinando o ponto, que não querem assinar e que eles não vão pagar. Eles passaram que eles não vão pagar e que se as pessoas provarem que trabalharam naquele dia, tudo bem, eles pagam, mas todos terão que assinar o ponto. Agora, o senhor acha que essas respostas que foram dadas ao senhor lá na prefeitura poderiam ter sido dadas aqui mesmo, estando eles à frente da prefeitura há pouco tempo? Olha só, Bernardo, mas tem outras perguntas também. O que aconteceu? Isso foi feito através do professor Pierre e através de mim, essa convocação e eles não vieram. O que aconteceu? Eu me prontifiquei a ir lá hoje conversar e ao mesmo tempo já os convoquei, já convoquei o comitê de saúde, já convoquei a direção da maternidade, já convoquei os diretores do hospital para estarem aqui dia 3 de maio às 16 horas. Então vamos aguardar aí. Obrigado, vereador, pela entrevista. Então no dia 3 de maio, quarta-feira, vamos aguardar para ver o que acontece aí nessa reunião. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal.